Bom, gente, eu estou aqui no pesqueiro, queria falar um pouquinho dessa linha que é excelente. É uma linha que tem uma versatilidade muito grande na pesca, mas eu gosto muito de utilizar em pesqueiro para fazer chicote, que é a Dourado Top Platinum. Ela tem uma resistência muito grande, ela aguenta muito o tranco dos peixes e eu posso usar uma libragem um pouco mais baixa, como peixe que está cada vez mais manhoso, então eu utilizo ela nas minhas pescarias e sempre tem muito sucesso. Bom, vou fazer um chicote da Dourado Top Platinum, que eu uso muito. Esse sistema aqui em pesqueiro tem muita ação, pega muito peixe e aí você pode ir variando os tipos de isca, iscas naturais, beijinho, goiabada, diversas iscas que tem no mercado, caçãozinha. Vou pegar aqui e deixar um chicotinho no jeito. Mais ou menos uns dois metros. Fica mais ou menos uns dois metros. E aí eu vou pôr anzol, colocar a isca e alineçar. Deixa eu pôr anzol aqui. Se você quiser pegar tudo. Bom, montei o chicote, né? Mais ou menos uns dois metros. Aí eu coloco a isca aqui. A isca vai variando, tá gente? Goiabada, beijinho. Aqui eu tô com uma isca que é bem conhecida entre os pescadores, uma fiche. Uma ficha turbinada. Coloca aqui uma caroninha, um ferro aqui, ó. Na hora da arremessa ele facilitar o processo da isca pra ela não soltar donzol. E aí eu vou arremessar e tentar pegar o bicho. Vamo lá. Bora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.